Já faz tempo que o antigo relógio do Largo do Carmo parou de funcionar. A pedra que sustenta o velho equipamento está pichada e o canteiro onde ele foi instalado também está em condições precárias. Bem perto, a centenária igreja de Nossa Senhora do Carmo, um dos principais monumentos históricos da cidade, está com a estrutura cheia de rachaduras. A escadaria que dá acesso ao templo nem se fala. Além dos buracos, apresenta algumas partes quebradas e o corrimão serve de varal para moradores de rua estenderem roupas. É lamentável, lamentável porque os turistas que vêm aqui ficam decepcionados da maneira que está sendo tratado aqui o patrimônio. No Largo, grande parte dos bancos está com a madeira estragada. E não é só isso. O piso está comprometido, cheio de falhas e enormes buracos. Além disso, o mau cheiro toma conta do lugar, prejudicando quem trabalha nos abrigos da Praça João Lisboa, que sofre ainda com a falta de uma restauração dos quiosques. Piorou foi muito e a tendência é piorar muito mais ainda. Outro problema é a falta de manutenção das árvores, que ameaçam a segurança de quem passa por aqui. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, há três anos foi realizada uma licitação para a contratação dos projetos de intervenção aqui na área do Largo do Carmo. Na época, um escritório venceu a licitação e chegou a discutir os trabalhos com a Prefeitura de São Luís. Mas parece que os projetos só ficaram no papel. O superintendente do IFAM, no Maranhão, diz que os trabalhos de revitalização do Largo do Carmo fazem parte do programa PAC Cidades Históricas. Esse projeto é um projeto que está incluído no programa PAC Cidades Históricas, com valor de investimento de aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais. Hoje, nós temos metade dos projetos entregues ao IFAM e estamos analisando esses 50% dos projetos. E a empresa contratada para fazer os projetos ainda vai entregar o restante dos projetos, que é mais ou menos 50% dos projetos que ainda faltam ser entregues. Mas ele ressalta que as atividades de revitalização não incluem a restauração da Igreja do Carmo. Trabalhos que estão incluídos em outro projeto. A restauração da Igreja do Carmo está incluída também no PAC Cidades Históricas, com valor de investimento de aproximadamente 1 milhão de reais. Esse projeto está bem mais adiantado, já está na fase final. Assim que ele for aprovado pelo PAC Cidades Históricas em Brasília, porque esse projeto vai a Brasília, é aprovado em Brasília. Assim que ele é aprovado, são colocados os recursos à disposição do IFAM e nós podemos fazer a licitação. Obrigado. Obrigado.